O André jogou reserva aqui ó Porra brincadeira Porra Fala André, porra André Tá bem André, André, André Tá bem cara Pulou, vou preso Como é que foi aí, pulou, vou preso Fudeu, como é que eu saio dessa Ah, lembrei, trouxe meu paraquedas Aí só fui Na hora de redobrar Aí o Rambul vai dobrar pra gente lá E eu fiz ver se funciona mesmo, funcionou Pelo menos o reserva funciona Isso é certo